Amigo Locutor Amigo da TV Eu conto com você Aquela veja meus olhos na terra Que chamam por ela Que choram por ela Eu sei que ela vai perceber A dor deste meu coração Nas ondas do rádio e TV Gritando em meu peito Gritando em meu peito Vai ser videotape de amor Lembranças da nossa paixão Se esta canção que eu cantou Tocar em seu coração Tocar em seu coração Vai canção Vai dizer Pra ela voltar De novo pra mim Vai canção Vai dizer Pra ela voltar De novo pra mim Amigo Locutor Eu peço por favor Toque no rádio Essa música dela Que eu fiz pra ela Do jeitinho dela Amigo da TV Eu conto com você Eu conto com você Aquela veja meus olhos na terra Que chamam por ela Que chamam por ela Que choram por ela Vai canção Vai canção Vai dizer Pra ela voltar De novo pra mim Vai canção Vai dizer Pra ela voltar De novo pra mim Vai canção Vai canção Vai dizer Pra ela voltar De novo pra mim Vai canção Vai dizer Pra ela voltar De novo pra mim Vai canção Vai canção Vai canção Como é bonito ver deitado ao nosso lado O seu lingerie jogado Sobre a minha calça jeans E ver o nosso amor reflete Indo no espelho E o seu batom vermelho Tatuando o beijo em mim E a gente mais grudado Que chiclete Seu amor pintando sete Sobre o meu corpo nu E o coração batendo acelerado Um sussurro apaixonado Eu te amo I love you Bate coração Bate coração Arrebenta de prazer Esta nossa embriaguez Que esta noite é Nossa primeira vez Agora que estamos saciados Pegue o lingerie jogado Sobre a minha calça jeans Lembrando a minha calça jeans Lembrando a minha calça jeans Bate coração Bate coração Bate coração Arrebenta de prazer Bate coração Nesta nossa embriaguez Nesta nossa embriaguez E esta noite é Nossa primeira vez Bate coração Bate coração Arrebenta de prazer Nesta noite é Nesta noite é Nesta noite é Lesta noite é Quando a gente Quando a gente se deu Quando a gente se viu Pela primeira vez Foi tão lindo quant a gente se amou Pela primeira vez Foi tão gostoso De repente o desejo bateu pra valer E uma forte emoção me levou pra você E eu me entreguei, me entreguei, me entreguei demais Quando a gente se viu pela última vez eu chorei A emoção foi maior que a razão, me machuquei Com uma pluma solta no ar, flutuei em seus braços sem pensar E eu te amei, te amei, te amei demais Cadê você, cadê, cadê você que não vejo mais? Cadê você, cadê, cadê você que levou minha paz? Me telefona, me liga, me chama, me dê um sinal No outdoor da praça, escreva-me uma carta nos jornais Cadê você, cadê, cadê você que não vejo mais? Cadê você, cadê, cadê você que levou minha paz? Me telefona, me liga, me chama, me dê um sinal No outdoor da praça, escreva-me uma carta nos jornais Música Música Quando a gente se viu pela última vez eu chorei A emoção foi maior que a razão, me machuquei Como uma pluma solta no ar, flutuei em seus braços sem pensar E eu te amei, te amei, te amei demais Cadê você, cadê, cadê você que não vejo mais? Cadê você, cadê, cadê, cadê você que levou minha paz? Me telefona, me liga, me chama, me dê um sinal No outdoor da praça, escreva-me uma carta nos jornais Cadê você, cadê, cadê você que não vejo mais? Cadê você, cadê, cadê você que levou minha paz? Me telefona, me liga, me liga Veio vindo do horizonte Vem surgindo atrás dos montes Feito um raio de luar Vem num dom de fantasia Me trazendo alegria Chega que me faz sonhar Ouço passos na escada Noite adentro é madrugada Ela chega pra me amar Outra noite eu sou dela Morro de amor por ela Faço tudo que ela quer Estou perdido de desejos Estou maluco por seus beijos Estou nas mãos dessa mulher Mas não tem nada não Nada não sou feliz assim Ela grudou em mim Está em mim Dentro do coração Mas não tem nada não Nada não sou feliz assim Ela grudou em mim Ela grudou em mim Está em mim Não tem mais solução Ouço passos na escada Da noite adentro é madrugada Da noite adentro é madrugada Ela chega pra me amar Outra noite adentro é madrugada Outra noite eu sou dela Outra noite eu sou dela Morro de amor por ela Faço tudo que ela quer Estou perdido de desejos Estou maluco por seus beijos Estou nas mãos dessa mulher Mas não tem nada não Nada não sou feliz assim Ela grudou em mim Está em mim Dentro do coração Mas não tem nada não Nada não sou feliz assim Ela grudou em mim Ela grudou em mim Amor, eu já tentei, mas não te esqueço Com outra sou um homem infeliz Eu já estou pagando alto preço Pra desfazer o mal que eu te fiz Por isso não desligue o telefone Me dê mais uma chance de explicar Te vendo conversar com outro homem Senti tanta vontade de brigar Fui dando porrada, quebrando tudo Te rebaixando, ele defendendo Pouco gritando, mas eu fiz tudo Foi por amor Pois quem ama tanto, ciúme muito Transforma em prato Eu te confesso que não sou santo Mas me perdoe por favor Vai, me chame de volta Me dê uma chance de provar que me arrependi Vai, diz que não importa Que já esqueceu e ainda quer viver só para mim Cuidando porrada, quebrando tudo Te rebaixando, te rebaixando, ele defendendo Pouco gritando, mas eu fiz tudo Foi por amor Foi por amor Pois quem ama tanto, ciúme muito Transforma em prato Eu te confesso que não sou santo Mas me perdoe por favor Vai, me chame de volta Me dê uma chance de provar que me arrependi Vai, me indire de volta Vai, diz que não importa Que já esqueceu e ainda quer viver só para mim Que já esqueceu e ainda quer viver só para mim Vou à procura de uma namorada Que me dê tudo com bastante amor Que fale manso, toda delicada Um anjo de pessoa, uma flor Jeitinho doce de moça brejeira Inteligente, prendada, gentil Pra ser a minha fiel companheira Pra ser a minha mulher, nota-me Enquanto chega de noite Solta os bichos, solta a franga Explode o desejo, tá no couro Quebra a cama, gemendo, pedindo Chorando, sorrindo Toda sensual E quando chega de noite Solta os bichos, solta a franga Explode o desejo, tá no couro Quebra a cama Moleza já era Tem que ser uma fera Pois eu sou animal Moleza já era Tem que ser uma fera Pois eu sou animal Ou à procura de uma namorada Que me dê tudo com bastante amor Que fale manso, toda delicada Um anjo de pessoa, uma flor Jeitinho doce de moça brejeira Inteligente, prendada, gentil Pra ser a minha fiel companheira Pra ser a minha mulher, nota-me E quando chega de noite E quando chega de noite Solta os bichos, solta a franga Explode o desejo, tá no couro Quebra a cama Gemendo, pedindo Chorando, sorrindo Toda sensual E quando chega de noite Solta os bichos, solta a franga Explode o desejo, tá no couro Quebra a cama Moleza já era Tem que ser uma fera Pois eu sou animal E quando chega de noite Solta os bichos, solta a franga Explode o desejo, tá no couro Quebra a cama Gemendo, pedindo Chorando, sorrindo Toda sensual E quando chega de noite Solta os bichos, solta a franga Explode o desejo, tá no couro Quebra a cama Moleza já era Tem que ser uma fera Pois eu sou animal E quando chega de noite Solta os bichos, solta a franga Explode o desejo, tá no couro Quebra a cama Gemendo, pedindo Chorando, sorrindo Toda sensual Não vou ficar até amanhecer De cara amarrada brigando com você Tô noutra praia, mudei de opinião O amor é coisa boa Se pros dois for muito bom Você passou dos limites Seu ciúme foi demais O amor é perigoso Pra quem só quer guerrear É arma poderosa É arma poderosa Na mão de quem não sabe amar Jogo de orgulho Nada a ver Tentei de tudo Pode crer Pra se ter paz Mas o amor Os dois tem que ceder Não vou ficar até amanhecer De cara amarrada brigando com você Tô noutra praia, mudei de opinião O amor é coisa boa Se pros dois for muito bom Se vier Venha sorrindo Me conquistar Me pertencer Não vou ficar fingindo Que aceito tudo de você Dessa vez Tenho razão De não querer Voltar atrás Você passou dos limites Seu ciúme foi demais O amor é perigoso Pra quem só quer guerrear É arma poderosa Na mão de quem não sabe amar Jogo de orgulho Nada a ver Tentei de tudo Pode crer Pra se ter paz No amor Os dois Tem que ceder Jogo de orgulho Nada a ver Tentei de tudo Pode crer Pra se ter paz Pra se ter paz No amor Os dois Tem que ceder Não vou ficar Até amanhecer De cara amarrada Tentei de tudo E cara amarrada É ouro Fica comigo, me chama de amigo E diz que não vai se casar E nem pensa nisso, não quer compromisso Que o lance dela é só namorar Mas morde o meu beijo, com tanto desejo Que eu chego a pensar que é paixão Ela trança comigo, mas foge do meu coração E vai embora, dizendo é hora De ir mais logo a gente se vê E quando a saudade trouxer a vontade Eu volto a ligar pra você E depois quando o dia se afasta Quem vem me abraça é a solidão Ela trança comigo, mas foge do meu coração Ela trança comigo, mas foge do meu coração No fim de semana, não sei se me engana Se foi dormir nos braços de alguém Eu sei que enquanto eu fico esperando Não faço mais amor com ninguém Em meu pensamento, a todo momento Eu quero essa louca paixão Ela trança comigo, mas foge do meu coração E vai embora, dizendo é hora De ir mais logo a gente se vê E quando a saudade trouxer a vontade Eu volto a ligar pra você E depois quando o dia se afasta Quem vem me abraça é a solidão Ela trança comigo, mas foge do meu coração Ela trança comigo, mas foge do meu coração Ela trança comigo, mas foge do meu coração A rotina começa de novo Na segunda-feira Esperar tanto tempo sozinho Não é brincadeira Terça-feira é muito pior É difícil ficar sem você Já é quarta-feira Já é quarta e o sol outra vez Vai aparecer E o desejo de novo em meu peito Aceite a vontade E pegar o telefone e dizer Amor e saudade Quinta-feira Quinta-feira eu começo a viver Vem chegando o fim de semana Sexta-feira a gente se ama Se ama, se ama E aí tá tudo bem Você é o que eu preciso Tudo sempre eu e você no paraíso Um cinema pra curtir E no sábado sonhar No domingo a gente volta a chorar E o desejo de novo em meu peito Acende a vontade Acende a vontade E pegar o telefone e dizer Amor e saudade Quinta-feira eu começo a viver Vem chegando o fim de semana Sexta-feira Sexta-feira a gente se ama Se ama, se ama E aí tá tudo bem Você é o que eu preciso Tudo sempre eu e você no paraíso Tudo sempre eu e você no paraíso Um cinema pra curtir E no sábado sonhar No domingo a gente volta a chorar E aí tá tudo bem E aí tá tudo bem E aí tá tudo bem Você é o que eu preciso Tudo sempre eu e você no paraíso Um cinema pra curtir E no sábado sonhar No domingo a gente volta a chorar No domingo a gente volta a chorar Quando te bater a solidão E você fizer amor pensando em mim Quando as fugas te tentarem dizer que não Pode vir me procurar Eu digo sim Sempre que fizer da sua mão Uma fria companheira de prazer Pode me telefonar Meu coração Vai abrir a porta pra te receber Vem sempre que me procurar Noutro corpo e só achar Uma lágrima no fim Uma lágrima no fim Vem quando não quiser fingir Toda vez que descobrir Que não tem sabor de mim Sabor de mim Vem que eu enxugo o seu olhar Não se esqueça de lembrar Que eu te amo mesmo assim Sempre que fizer da sua mão Uma fria companheira de prazer Pode me telefonar Pode me telefonar Meu coração Vai abrir a porta pra te receber Vem sempre que me procurar Noutro corpo e só achar Uma lágrima no fim Uma lágrima no fim Uma lágrima no fim Vem quando não quiser fingir Toda vez que descobrir Que não tem sabor de mim Sabor de mim Vem que eu enxugo o seu olhar Não se esqueça de lembrar Não se esqueça de lembrar Eu te amo mesmo assim Vem sempre que me procurar Noutro corpo e só achar Uma lágrima no fim Eu preciso falar sério com você Eu preciso Eu preciso lhe entregar A minha vida Eu preciso dar um jeito De te ver Na minha frente Eu preciso ter Mais tempo Com você O meu corpo Necessita Desse amor Quero ter Quero ter essa emoção Sentir o teu calor Fazer de você Minha vida Meu gostoso Sentimento Ah, eu quero conhecer Você por dentro Me dê por favor Uma chance Quem sabe com jeito Eu alcance a sua emoção Quem sabe eu até Seja o dono Do seu coração Se entende de vez Vem comigo Esqueça esse jeito Bandido De sentir prazer Preciso fazer do meu jeito Amor com você Amor com você Preciso fazer do meu jeito Amor com você Amor com você Amor com você O meu corpo necessita Desse amor Quero ter essa emoção Sentir o teu calor Fazer de você minha vida Meu gostoso sentimento Ah, eu quero conhecer Você por dentro Me dê por favor Uma chance Quem sabe com jeito Eu alcance a tua emoção Quem sabe eu até Seja o dono do teu coração Se entregue de vez Vem comigo Esquece esse jeito Bandido de sentir prazer Preciso fazer Do meu jeito Amor com você Amor com você Amor com você Preciso fazer Do meu jeito Amor com você 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 Quando você me encontrar, não tenha receio de dizer alô. Não mude seus olhos pra outro lugar, não fique com medo. Quando alguém te perguntar se eu sou ainda o seu grande amor, responda apenas que não vai contar os nossos segredos. Deixe a dúvida doar, pra ninguém saber o que aconteceu. O amor de repente irá voltar, pra convencer você e eu. A gente não foi feliz como podia ser, perdemos tempo no tempo. Quando aprendi a te conhecer, notei que era só fingimento. A gente não teve culpa se a sorrida, achou pra nós a saída. A vida passa e desce, vai e vem, amores são coisas da vida. Deixa a dúvida doar, pra ninguém saber o que aconteceu. O amor de repente irá voltar, pra convencer você e eu. A gente não foi feliz como devia ser, perdemos tempo no tempo. Quando aprendi a te conhecer, notei que era só fingimento. A gente não teve culpa se a sorrida, achou pra nós a saída. A vida passa e desce, vai e vem, amores são coisas da vida. 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 Vem de mim, vem de mim como verão Tô livre e pôr entre os assuntos Ponta no meu coração Ai de ti, oh meu amor Sim, as notas da canção Vem de mim, oh meu, vem de mim Filho pra expressão Na alegria das manhãs No começo de estação Vem de mim, oh meu, vem de mim Filho pra expressão Vem de mim, vem de mim Vem de mim como verão Tô livre e pôr entre os assuntos Ponta no meu coração Vem de mim, vem de mim Vem de mim como verão Tô livre e pôr entre os assuntos Ponta no meu coração Vem de mim, vem de mim Vem de mim como verão Tô livre e pôr entre os assuntos Vem de mim como verão Vem de mim como verão Vem de mim como verão Amém. Faça de mim a luz que ilumina a sua estrada. Faça de mim pedaços do seu céu na madrugada. Faça de mim, faça de mim água pra matar a sua sede. O vento que balança a sua rede na quietude de uma noite que te faz sonhar. Eu quero um aconchego nos teus braços, ver a minha paz. Eu quero ser a fonte de carinho que te satisfaz. Eu quero apenas ser sua metade, poder te completar. Eu quero ser o amor da sua vida, nada mais. Tira de mim o doce que mais gosta dos meus beijos. Tira de mim os gestos que revelam seus desejos. Tira de mim, tira de mim a força que te faz sentir gigante. A fera mais amável, a mais amante, e tudo que te faz ser mais mulher. Eu quero um aconchego nos teus braços, ter a minha paz. Eu quero ser a fonte de carinho que te satisfaz. Eu quero apenas ser sua metade, poder te completar. Eu quero ser o amor da sua vida, e nada mais. Eu quero ser o amor da sua vida, e nada mais. Eu quero ser o amor da sua vida, e nada mais. Eu quero ser o amor da sua vida, e nada mais. Sem perceber uma lágrima cair do meu olhar. Estou morrendo pouco a pouco triste sem você Onde está? Vem me ver Por dentro eu me sinto tão triste, tão sozinho Meu mundo ficou tão escuro, sem a luz do teu olhar No peito o coração me pede pra esquecer, mas não consigo Tem dó de mim, não faz assim comigo A chuva bate na vidraça da janela E eu sozinho sem ela, e eu chorando por ela Enquanto a chuva vai caindo pelo chão Chuva de lágrimas molha o meu coração Por dentro eu me sinto tão triste, tão sozinho Meu mundo ficou tão escuro, sem a luz do teu olhar No peito o coração me pede pra esquecer, mas não consigo Tem dó de mim, não faz assim comigo A chuva bate na vidraça da janela E eu sozinho sem ela, e eu chorando por ela Enquanto a chuva vai caindo pelo chão Chuva de lágrimas molha o meu coração A chuva bate na vidraça da janela A chuva bate na vidraça da janela E eu sozinho sem ela, e eu chorando por ela Enquanto a chuva vai caindo pelo chão Chuva de lágrimas molha o meu coração 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 Já se vai, mais de uma semana sem você E eu aqui lutando pra esquecer Tentando enganar meu coração Entre nós, tudo se tornou um caso sério E por fim foi terminar em adultério E muita gente chama de traição Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos Resta uma saudade sem igual Fumaça de cigarro em caragol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Olha que espécie de amor você me deu Me fez gostar assim me esquecer Me fez acreditar sem merecer Olha que pintamos de azul nossas paredes Deixou minha esperança toda vez Depois tirou a cor do meu viver Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos Resta uma saudade sem igual Uma assa de cigarro em caragol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Tô querendo muito mais saber de mim Desprezar todo este orgulho que é só meu Debruçar na solidão do coração Olhar nos olhos teus Me amar imaginando tua boca E tocar os céus com suas mãos Acariciar e assumir de vez A minha solidão Tô querendo muito mais saber de mim E quem sabe descobrir que eu sou você Na madrugada fria Onde o medo, o receio se desfaz Ao saber que te amo pois somos iguais E o que é que eu vou fazer Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Tudo em você me atrai Sabe Eu não posso sufocar meus sentimentos Mas Sei que posso esquecer nossos momentos Vou Me ferir pra não te magoar E fazer de conta que vou te deixar Pois Pois quem ama este amor quer muito mais Tô querendo muito mais saber de mim E quem sabe descobrir que eu sou você Na madrugada fria Onde o medo, o receio se desfaz Ao saber te amo pois somos iguais E o que é que eu vou fazer Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Tudo em você me atrai Sabe Sabe Eu não posso sufocar meus sentimentos Mas Sei que posso esquecer nossos momentos Vou Me ferir pra não te magoar E fazer de conta que vou te deixar Pois quem ama este amor quer muito mais E fazer de söyledim E fazer de conta que vou te deixar De onde eu ousine ser Tô querendo muito mais Que parece beijMe Equ68 Em seu quarto eu vejo você sozinha Eu também aqui estou Morrendo de amor, querendo te ter Você finge que não me vê Disfarça e vai tirando a roupa Eu aqui na soledade Pergunto pro meu coração O que preciso fazer pra deixar de ser Só seu amigo O que preciso fazer pra ter você Aqui comigo Eu quero ser seu homem, ser sua paixão Eu quero ser o dono do seu coração Eu quero ser seu tudo Sua vida Sua vida Nada mais Me interessa Só você E nada mais O que devo fazer neste mundo Pra ser dono de nós O que preciso fazer pra deixar de ser Só seu amigo Só seu amigo O que preciso fazer pra ter você Aqui comigo Eu quero ser seu amigo Eu quero ser seu homem, ser sua paixão Eu quero ser o dono do seu coração Eu quero ser seu tudo Sua vida Sua vida Sua vida Sua vida Sua vida Nada mais Nada mais Me interessa Só você E nada mais O que devo fazer neste mundo Pra ser dono de nós Eu quero ser nosso amor Eu quero ser seu amor Eu quero ser seu homem, ser sua paixão Eu quero ser o dono do seu coração Eu quero ser seu tudo Sua vida Sua vida Sua vida Sua vida Nada mais Me interessa só você e nada mais O que devo fazer neste mundo pra ser dono de nós? Já falei pra você que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto, já assisti esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder, com a partir do perder você não entendeu Eu te explico de novo, você brinca comigo, vai embora e volta Somos água e fogo, em parte combinamos sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai fora de tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma mala história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Acho melhor perder, com a partir do perder você não entendeu Eu te explico de novo, você brinca comigo, vai embora e volta Somos água e fogo, em parte combinamos sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai fora de tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai fora de tudo, bagunça minha calma Feito um maremoto que sai fora de tudo, bagunça minha calma Feito um maremoto que sai fora de tudo, bagunça minha calma Feito um maremoto que sai fora de tudo, bagunça minha calma Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Qualquer dia desse alguém vai levar meu corpo em sua casa Para que você abrace os meus vestes da última vez Já estou ouvindo você me gritando e pedindo desculpas Pedindo perdão por todas as coisas que você me fez Andei pelo mundo feito vagabundo tentando esquecer-te Mas infelizmente a todo momento te via querida Agora voltei pra esse lugar e aqui eu me fico e lhe ofereço um restinho de vida Aqui nesta casa onde era minha fui mandado embora Pelo amor de Deus, pelos nossos filhos, me atenda agora Não deixe que eles vivam separados Crençam sempre unidos Despede cantando quem morre te amando e quem foi seu marido Aqui nesta casa onde era minha fui mandado embora Pelo amor de Deus, pelos nossos filhos, me atenda agora Pelo amor de Deus, pelos nossos filhos, me atenda agora Amém